E aí galera Fusacando, beleza? Meu nome é Ronaldo Victor e meu irmão, a parada é o seguinte Hoje estamos aqui para fazer o vídeo que vocês tanto gostam, né? Como vocês viram aí no título do vídeo Então, vamos lá Seguinte É pau ímpar Se eu perder, você dá um tapa na minha cara Se eu ganhar, eu quero um beijo seu Vamos lá Eu sou par Ganhei Não, peraí Não, não tá filmando não aqui Não tá filmando não aqui Ímpar Ganhei Você é par, eu sou ímpar Não, não filmou não, cara É pau ímpar Se eu ganhar Se eu ganhar, você me dá um Vai, vai, vai Não, mas você não falou que eu sou par Homem, me dá lá um beijo Você é par Eu sou ímpar Também já Ganhou Não, tá filmando o cara aí, porra Ganhei Não, não, não Porra de câmera amanhã é isso Vai Eu sou ímpar, você é par Não, não, perdi Você é ímpar, eu sou par Ganhei Simples e fácil Pau ímpar Se eu ganhar, eu quero um beijo seu Agora, se eu perder, você pode dar um tapa na minha cara Pode dar um bufete Você vai perder a sua oportunidade e me dar um beijo Não, é sério, é rapidão, é só selinho, selinho, selinho Pau ímpar, eu sou par Eu sou par Ganhei, hein? Opa, acho que alguém tá me levando um beijo, hein? Não, selinho Não, não, não Eu não fui perdeu, hein? Você vai perder essa oportunidade Você vai perder essa oportunidade da sua vida Meu Deus de céu Não me segura, olha, olha me puxando, olha Ah, meu Deus, pra me solta carota Então é isso aí galera, se vocês gostaram Deixa seu like aí embaixo E se inscreve no canal Não vou nem falar muita coisa né Só se inscreve